Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. 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 Eu amo, 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 eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.